Fuzilando velho, corre daqui, socorro! 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 Cara doido, velho Me dá uma fechada, mano Ô, louco Ainda bota a mãozinha pra fora Ô, louco, tiozão O trânsito é uma indústria de treta Quer ver treta, vai pro trânsito Cheguei na minha parada aqui Finalizar o vídeo Cheguei na minha parada aqui